O ginásio da Escola Municipal Presidente Vargas, na Vila João Vaz, região oeste da capital, ficou cheio. Ao todo, 643 cartões do Renda Família foram entregues só nesta quinta-feira. Para Laura, é um alívio saber que vai contar com essa ajuda. Comprar comida, para comer, né, minha filha? Carne mesmo é muito, dizendo que sabe o que quer, como aqueles belisquinhos e tudo. Graças a Deus, foi isso aí, foi Deus que me deu esse cartão, porque tem hora que passa a precisar, minha filha. A terceira etapa do Renda Família começou no início da semana e até a próxima segunda-feira, 4.200 famílias receberão o cartão. O crédito cai todo dia, 10 de cada mês. Nessa terceira etapa, nós estamos iniciando a distribuição. Para essa etapa, Renda Família Mais Mulher, são mais de 22 milhões que a prefeitura investiu para poder entregar esses cartões a essas mulheres. Eu fico feliz, porque nós vemos aqui testemunhos de pessoas que dizem, elas próprias dizem, conosco, quando vem receber o cartão. Isso vai ajudar muito, muito obrigado. Eu não tinha nada, hoje eu tenho pelo menos esse cartão. Ao todo, serão seis parcelas de 300 reais entregues a mulheres em situação de vulnerabilidade social. Eu gasto uma caixa de leite por semana, então o leite está muito caro, né, então esse cartão vai me ajudar muito, porque aí eu vou comprar o leite do mês. E vai dar para comprar alguma coisa, porque tudo está caro mesmo, mas vai dar para comprar alguma coisa. Tem bom? Ou e como. Segundo o prefeito, Rogério Cruz, já foram investidos no programa mais de 20 milhões de reais. Para ele, além de levar comida para a mesa dos goianienses, essa é uma forma de dar dignidade às famílias. Procuramos buscar lá na ponta aquelas mulheres mais vulneráveis, as mais necessitadas, as mais carentes, a mãe solo, a avó solo, a avó que cuida dos netos, porque os filhos perderam a mãe ou perderam o pai, a mulher que perdeu o marido por causa da Covid. Nós conseguimos juntar tudo isso e trazer para essas mulheres lá na ponta aquilo que é um pouco de dignidade.